Minha primeira, tu és nossa tradição Tem o eco na avenida, seu sonhar não foi igual Minha primeira, tu és nossa tradição Tem o eco na avenida, seu sonhar não foi igual Adormeceu, sonhou, sonhou Levado pelos braços de morfeu Em seu reino encantado De sonho e fantasia se perdeu E no seu inconsciente Um grande desfile aconteceu E as esmeralda, que é o bandeira que esclopulou E não passou, mas o encanto tava a virar A cobra desde encantou E errou, bom pé de ser metina A alegria é a paixão da colombina E errou, bom pé de ser metina A alegria é a paixão da colombina E não é tão lindo E no mata de estralda Lá vem a volta a bandeira E daí graciosa Conduzindo o pavilhão E na mão Moleque pra galantear Vem mestre e sala o seu guardião Vem mestre e sala o seu guardião E lá do céu, e lá do céu O lindo arcoeiro lhe mostrou Na feira sua dança bela E a galera levantou Minha primeira Tu és nossa tradição Deboeto na avenida Teu sonho não foi em vão Minha primeira Tu és nossa tradição Deboeto na avenida Teu sonho não foi em vão Adomeceu Adomeceu Sonhou, sonhou Levado pelo traço de você Em seu reino É encantado De sonho e fantasia Se perdeu E no seu inconsciente Um grande desfile aconteceu E as esmeraldas Que o bandeirante esforrou E não achou Mas no encanto da magia A cobra desencantou E no bom peste e sementina A alegria é a paixão da columina E no bom peste e sementina A alegria é a paixão da columina E no bando a desfile E no bando a desfile A alegria é a porta bandida E na igreja é a ciosa Conduzindo o pavilhão E na mão Moleque pra galantear Vem vestiçala o seu guardião E na mão Moleque pra galantear Vem vestiçala o seu guardião